Música Oi Equipe Pampero, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo ao comeback do Nmix Nós já reagimos ao pré-single delas Então vamos lá, aqui é o real comeback real agora Então vamos lá, aqui é com Love Me Like This Vamos lá 1, 2, 3 e... Play! A Lili ficou linda com esse cabelão, gente, rosa Nossa Hum, vai manter o mesmo conceito fofo, né? Hum, tô gostando, a batidinha é muito boa Nossa, eu tô amando essa vibe dela, gente, agora Uma vibe bem criança, bem fortinho, sabe? Nas músicas Isso não é do jeito negativo, né? É do jeito positivo que eu tô falando Hum, é maioral Hum, eita E o drin Só fica muito na minha cabeça Don't be like this, don't be like that Nossa Vai ficar muito chiclete E os looks Os looks Eu tô adorando Nossa, elas evoluíram muito De Day, de OU, Dice até agora Elas estão, como é que eu posso falar Elas estão inovando a cada comeback, sabe? Mas mesmo assim, elas trazem o conceito dela Que é mix Em mix Sabe? Um metro Nossa, gente, eu amei muito Esse refrão Mais do que o do pré-release Eu gostei muito mais dessa As águas-vírus já entrou nela? Vai, Lili Sabe por saudade desses vocais Na música Da Lili Nas músicas Amém Arrasaram Eu gostei muito mais do que a música do pré-release Como eu falei Desde a metade do react Eu adorei Essa música ficou muito na minha cabeça Love me like this Love me like that Eu adorei Arrasaram muito Muito mesmo Mas então foi isso o vídeo de hoje Que é você se inscreveu Que é seu like Me siga em redes sociais Um beijão Tchau, tchau Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau